Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bom, estamos no zoológico de San Diego, o maior zoológico do mundo e acho que o mais famoso também, vamos dar um rolê, estamos em família, é pertinho de casa, nós temos o anual dele aqui, pra poder vir sempre, é isso aí, vamos curtir o dia de hoje. Estamos fazendo uma tour no Rossell, aqui ó, do zoológico. E muito irado, aqui estão os leões, se a gente acha do leão, 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 cadê o leão? Não tô vendo, vou procurar e mostrar pra vocês. Estamos dando um rolê ainda aqui, numa tour, se você vem aqui pro zoológico de San Diego, você tem direito de pegar, entrar no busão, ficando um rolê de 40 minutos, mostrando pra vocês, os animais e contando um pouco da história de cada animal e isso é uma coisa bem legal de fazer. Bom conselho pra quem vier pra San Diego aqui, certo? Valeu. É, 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 é. E aí, é, é uma boa coisa. E aí, é, 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 é. A68, é? Bom, terminamos agora o rolê com o guia, e impressionante o que ele estava falando de a quantidade de animais indo em extinção, e tinham três rinocerontes que ele mostrou nesse rolê que vocês provavelmente viram aí, e são os últimos três rinocerontes dessa espécie no mundo, então assim que morrer esses aí não vão existir mais, e olha que coisa maluca isso, a gente vivendo num mundo que animais indo em extinção, muito louco isso, e mais uma vez, o zoológico de San Diego é o mais famoso, é o maior do mundo, então vocês estão sendo privilegiados e nós também que poder ver um pouquinho do zoológico, certo? Valeu! Tchau! 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 O que você está pegando? O que você está pegando? O que você está pegando? Você gostou de pegar em um boxeiro? Sim, por favor! Bom, eu tive que voltar porque eu esqueci o mapa e é bem complicado andar pelo zoológico sem o mapa. Tem o mapa de volta, o livro aqui é ver os crocodilos, então vamos achar o crocodilo com o mapa na mão, fica mais fácil, certo? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse Rise Up TV de hoje, cheio de animais. Não contando que eu seja um, obviamente. Mas esse aqui é o zoológico de San Diego, famoso zoológico de San Diego. Mesmo antes de eu morar, de eu pensar em morar em San Diego, já tinha essa ideia. Já sabia que o zoológico de San Diego realmente era o mais famoso e o maior do mundo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curte esse vídeo, comenta. Me segue aí no Instagram, que é arrobaLudriso33. E vamos curtir não só o destino, mas também a jornada que é muito importante. See you guys next time.